Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados Ficou claro ao longo deste debate a motivação que nós tivemos para marcar para este momento este debate E a motivação clara tem a ver com o não esquecer as 21 mulheres que este ano morreram à mão dos seus companheiros Iniciaram uma vida de amor, tiveram um fim de horror E é por elas e para elas que nós tivemos este debate Não esquecemos também todas e todos aqueles que no terreno combatem a violência de género e particularmente a violência doméstica As associações, as forças de segurança, as autarquias, os serviços de saúde e todas e todos os agentes políticos Não esquecemos que esta tem de ser uma motivação nacional e que é de todos e de todas a responsabilidade para mudar esta triste realidade Era bom que um tema com esta importância, com este passado de consenso nesta Assembleia e no país Tivesse merecido um debate mais elevado e por isso não posso neste momento cumprimentar nem o Governo Nem as bancadas da maioria pela sua participação neste debate Infelizmente, quando pretendíamos seriedade, tivemos demagogia por parte da maioria e por parte do Governo A serenidade que este debate merecia teve da parte do Governo uma postura de uma Secretária de Estado acusada Magoada pura e simplesmente porque se debate este tema Nós não podemos silenciar a realidade e é essa realidade que, sendo trazida à plenária da Assembleia da República Deve ser com força vista pelo país Porque sim, só neste momento é que no plenário da Assembleia da República, em toda a ação legislativa, esta matéria foi tratada É certo que já tivemos iniciativas legislativas aqui sobre violência de género Por exemplo, o Bloco de Esquerda marcou, e felizmente a maioria acompanhou, debates sobre a mutilação genital feminina Trouxemos, e ainda está na Comissão, o debate sobre a violação ser considerada crime público Infelizmente, debatemos aqui em plenário Mas a violência doméstica, com a capacidade de ter um debate tão profundo como o que poderíamos ter tido hoje aqui Não foi iniciativa de nenhum grupo parlamentar É certo que a maioria, por exemplo o PSD e até mesmo o CDS Tinham outros recursos regimentais que o Bloco de Esquerda já não tinha Porque de facto tem mais deputados, tem mais recursos Mas não foi nem por iniciativa destes partidos, nem por iniciativa do Governo que este tema foi discutido Foi exatamente porque o Bloco de Esquerda aqui o trouxe E é curioso É curioso que em momento nenhum deste debate Esquecemos o passado de consenso que foi trilhado Em nenhum momento E não esquecemos o que mudou na realidade Quer no presente mais recente, quer no passado Não esquecemos, por exemplo As alterações que houve na violência doméstica com a colisão do namoro Foi matéria desta legislatura A alteração do reforço da vigilância eletrónica para proteger as mulheres Foi matéria desta legislatura E bem, conseguimos o consenso e agora os resultados estão à vista É certo que outras matérias começaram antes A própria vigilância eletrónica já tinha começado anteriormente Mas foi agora recuperada Mas neste conteúdo e neste contexto Não deixamos de apresentar preocupações e melhorias ao que atualmente está a ser feito Por exemplo, quando há minutos dizia o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna Que muitas armas estão a ser destruídas Nós lembramos que ainda algumas estão a ser recuperadas e reintroduzidas na sociedade E isso não deveria acontecer Porque depois também servem para matar estas mulheres Nós lembramos e trouxemos a este debate Que é possível ter mais formação entre os mais jovens E que a disciplina de educação sexual não está a cumprir nesta matéria Aquilo que poderia cumprir Sim, é possível fazer mais O caminho ainda não foi todo caminhado Nós dissemos e reforçamos esta ideia Que tem de haver mais redes concertadas no terreno E só com a criação dessas sinergias É capaz de termos melhores soluções Somos capazes de construir mais defesas para estas mulheres Mas dissemos também Que há uma realidade para lá das casas-abrigo E que há mulheres que não estando em casas-abrigo Viram as suas prestações sociais reduzidas Por exemplo, o RSI E que isso é uma limitação para a autonomização das vítimas mais próprias Ora, não é verdade o que o Governo disse Que nós não tínhamos trazido alternativas E não é verdade o que o Governo disse Que nós tínhamos estado ausente daquilo que foi feito Não O Governo é que só quis valorizar aquilo que fez E não discutir o que poderíamos fazer por diante Terminámos este debate, Sr. Presidente Sras. e Srs. Membros do Governo Srs. e Srs. Deputados Com a certeza que ele não ficou no bolso nem da maioria Nem do Governo Tivemos a coragem e a maturidade De perceber que o debate na Assembleia No Plenário Consegue chamar a atenção de todo o país Para este flagelo E que as 21 mulheres que morreram este ano Não serão esquecidas E que nós não vamos parar Até que não haja uma única morte Esse deve ser o objetivo de todas e de todos E esse é o esforço para o qual nós estamos disponíveis Para trabalhar Sem sectarismos Sem dogmatismos E acima de tudo Sem demagogia Visto Visto Visto